A Minha Prenda As Razões Desse Meu Peito Nasci Num Fundo De Campo Criado Sem Polimento Livre Como Os Pirilampos Sou Teatino Como O Vento Não Falo Coisas Bonitas Nem Tampouco Sou Poeta Mas Compreendar-te Bendita Que Meu Coração Secreta Não Conheço O Alfabeto Mas Tenho Bom Sentimento De Mãe Eu Tive Afeto E De Pai Ensinamento A Minha Prenda Eu Não Te Prometo Luxo Mas Tu Serás A Rainha No Rancho Desse Gaúcho Te Darei Muito Capricho De Videlidade e Calor O Que Pro Pobre É Cambicho O Rico Chama De Amor O Caso De Amor Juá Um Tranquil A Minha Prenda E aí